Música Depois disso viram-se mais dores, unha abeira e muito membraga, sempre luminada e sucesso. Desses almoços, poucos estamos aqui, infelizmente derivados a compromissos, mas com muita pena deles. Mas novos membros se juntaram e é esses mesmos que querem dar as boas-vindas, dizendo-vos que espero que sinceramente se liga e que possam contar com vós, com os almoços que surjam. A amizade é isso mesmo, convívio, boa disposição, sem o seu respeito. Bem-vindos a vós. Obrigada. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.